É isso aí galera, estamos aqui na Oliver Mossos, vamos sair agora aí, casa cheia, testar essa Nect. Essa Nect tava escapando a marcha, e é isso aí. Olha aí nossa adesiva aí, Oliver Mossos, sou de bola. Motinha zeradinha, tava escapando a terceira e a quarta marcha. Vamos sair pra testar, e ver. Super City. É isso aí, aqui na Ardua Mossos como sempre, você acompanha com exclusividade galera. Vamos lá? Essa moto tá com escapamento esportivo, show de bola pra quem gosta do barulho. Vem comigo na garupa galera, é. Vai sair com o Oliver aí. Bora as mortes aqui dentro. Mais algumas aqui fora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Nect. Oito, nove, oito, dez. Minus, onze Nect galera, é isso aí. Vamos acelerar? Deixa aqui jogar a quarta marcha. A moto não, não escapou marcha. Não escapou nem a terceira nem a quarta. Quando a pessoa não sabe dirigir, é complicado hein pessoal. É, é isso aí. Vamos lá, não é? Tchau, tchau. Por enquanto, está normal, galera, é feio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí. O escapamento dessa moto está fazendo um barulhinho muito legal, todo de bola para quem gosta do esportivo. Eu, particularmente, olha aí, é um WR. Para quem gosta, o rompo dele é legal. E olha a noiz aí no farol. Galera, na máquina. Olha a via, galera, é isso aí. Vamos lá. Vamos ver se o pessoal está aqui, tá? Dá uma paradinha aqui. Parou o vídeo por enquanto, galera, é isso aí. Tchau, tchau. Tchau.